E dois homens foram presos depois de assaltar um posto de combustíveis de garça Foi no início da tarde de hoje Um deles, inclusive, agiu com bastante violência com uma funcionária As imagens, inclusive, impressionam, olha só As imagens mostram que um dos bandidos já chegou agarrando a funcionária da loja de conveniência que tentou escapar, mas foi dominada pelo assaltante armado O comparsa dele também entra na loja e pega todo o dinheiro que estava no caixa Em seguida, a dupla foge em uma moto vermelha O posto de combustíveis fica em uma das principais avenidas de garça Assim que a polícia militar foi chamada, começaram as buscas pela região E logo, um dos suspeitos foi localizado Ele estava caminhando na rua e tentou fugir ao perceber a presença da polícia Com Fábio Luiz do Santos Jerônimo, de 33 anos, foram apreendidos 370 reais em dinheiro E esta arma de brinquedo, idêntica à original Na casa dele, os policiais também localizaram a moto usada na fuga O outro suspeito, Josimar da Silva, de 30 anos, foi preso na casa onde mora, na periferia da cidade Embora estivessem usando capacetes, os dois suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia Um deles, inclusive, foi reconhecido por outro roubo ocorrido na cidade algumas horas antes Quando uma mulher que estava a caminho do trabalho, teve a bolsa levada por um dos criminosos A vítima, então, reconheceu sem sombra de dúvidas a participação dos dois Sem sombra de dúvida, a vítima do roubo do posto de combustível E uma outra vítima que foi vítima do roubo pela manhã Segundo a polícia militar, os dois suspeitos já tinham antecedentes criminais Inclusive por roubo a postos de combustíveis Na empresa, alvo dos ladrões nesta quarta-feira, ninguém quis comentar o caso A funcionária que foi agredida, passou por atendimento médico e foi liberada Segundo a polícia civil, os dois suspeitos vão passar à noite na central de polícia judiciária de Marília E amanhã, eles devem passar por audiência de custódia na cidade de Garça